Um grupo de cientistas brasileiros embarca neste domingo para a Antártida, para mais uma edição do Programa Antártico Brasileiro. Os esforços dos cientistas vão para a pesquisa climática. A expedição vai instalar módulo de pesquisas a 670 quilômetros de distância do Polo Sul Geográfico. O módulo vai coletar e enviar dados climáticos para o Brasil por pelo menos quatro anos. O objetivo é detectar no interior da Antártida sinais poluentes resultado de queimadas.